Olá, boa noite a todos, meu nome é Júnior, por aqui eu sou o Bernardo do Campo pra falar do curso de guitarra online Tô muito satisfeito com o curso, é um investimento muito baixo pela qualidade que o curso oferece Tô aprendendo muito com o curso, se você quer aprender guitarra de verdade de uma maneira que gere o resultado, é um curso de guitarra online Valeu!